Quando você tem uma organização, quando começa a aprender técnicas de trabalho, você aplica as técnicas na sua residência e também você aplica as técnicas na residência de alguém a trabalhar como persona-chefe. Você está como se estivesse em casa, hipotizando que você é uma pessoa que tem a higienização correta, que tem uma formatação correta de ideologia de trabalho, ou seja, o seu ambiente de trabalho é limpo, a sua cozinha é super higienizada, você tem todo o domínio de técnica de como preparar as coisas, você tem uma higienização pessoal perfeita, pronto. Se você faz isso no seu dia a dia em casa, você transfere esse seu conhecimento em residência do cara que lhe contrata. Você já conhece a ficha técnica da sua receita, você conhece a lista de ingredientes, você sabe exatamente como se organizar para estar tudo perfeito, pronto. Quando acabou, você sabe que estava ali, aqueles seis, sete potinhos, onde estava o mise en place, o resultado é perfeito. Qual é o maior desafio de um persona-chefe? É fazer com que o cliente chame ele novamente, ou seja, se você arrasa uma vez, arrasa sempre. E pense sempre no que eu sempre digo, com passo a passo a gente faz as coisas com tranquilidade. Porque com passo a passo você já sabe que o mise en place é aquele, você deixou ele já tudo pronto, bonito, lindo, maravilhoso. Você sabe como conduzir a coisa, você sabe quais são os ingredientes corretos, você sabe qual é o tempo de cozimento correto. Você já fez esse prato várias vezes na sua residência, que tem um fogão residencial normal, fácil de ser administrado. Então você consegue conduzir a coisa da forma melhor possível.